Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei duas divisões, a divisão de 5,6 por 0,8 e a divisão de 64 por 0,08. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar fazendo a divisão de 5,6 por 0,8. Esses são dois números decimais, você observa aqui a presença da vírgula. Bom, esses dois números decimais já têm a mesma quantidade de casas decimais, esses algarismos que aparecem após a vírgula. Você tem um algarismo aqui após a vírgula e aqui você tem um algarismo após a vírgula. Aí fica muito fácil, porque como a quantidade de casas decimais aqui já é a mesma, basta fazer uma divisão com os números naturais correspondentes, porém sem a vírgula. Por exemplo, 5,6 sem a vírgula vira só 56. E 0,8 sem a vírgula fica 0,8. Só que 0,8 é o mesmo que apenas 8. Então, neste caso, basta dividir 56 por 8 e 56 dividido por 8, eu vou te contar, é 7. Até porque 7 vezes 8 é 56. Então, este primeiro caso já foi resolvido com muita tranquilidade. Agora, vamos aqui para este outro caso. Eu disse para você que a gente espera igualar a quantidade de casas decimais. Perceba que aqui a gente tem duas casas decimais e aqui a gente nem tem vírgula. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai imaginar que no 64 a vírgula aparece ao final, deste jeito aqui, e a gente pode completar com zeros. No caso, como este número aqui tem duas casas decimais, eu vou completar com dois zeros, porque eu quero igualar a quantidade de casas decimais. Então, daqui para cá eu não fiz muita coisa, não. O 64 eu apenas escrevi como 64,00, porque agora a gente tem a mesma quantidade de casas decimais. Duas casas decimais aqui e duas casas decimais aqui. Pronto! Agora fica muito bom. A gente vai dividir os números naturais correspondentes sem a vírgula. 64,00. Se tu tirar a vírgula, vai virar 6.400. Beleza? E o outro número, ele é 0,08. Se tu tirar a vírgula, vai ficar 0,08. Só que os zeros à esquerda podem ser ignorados. Então, a gente vai trabalhar apenas, simplesmente aqui, com o número 8. Beleza? Então, eu estou dizendo para você que 64 dividido por 0,08 deixa o mesmo quociente exato que o quociente da divisão de 6.400 por 8. Então, o que a gente vai fazer é essa divisão aqui agora. A gente não começa pelo 6, que é menor que 8. A gente começa pelo 64. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 está pertinho de 64, sem passar? Com certeza, você é uma pessoa que conhece muito bem a tabuada. Você sabe que 7 vezes 8 é 56, é pouco. E 8 vezes 8 é igual a 64. Muito bem. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o primeiro algarismo vai ser o 8. Escrevo 8b aqui. 8 vezes 8 é 64. Aqui está. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 64 menos 64 é 0. Eu baixo o algarismo que vem em seguida, que é o 0. Faço a pergunta. O número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 0, sem passar, é o próprio 0. Então, 0 vezes 8 é 0. Escrevo aqui. Faço a subtração. 0 menos 0 é 0. Baixo o algarismo que vem em seguida, que é 0. Formou-se 0 de novo. A resposta para a pergunta vai ser 0, porque 0 vezes 8 é 0. Escrevo aqui e faço a subtração. Não sobra nada. É claro que a gente pode omitir alguns passos aqui. Depois de escrever o 8, eu poderia ter colocado só 0, 0. A quantidade de 0s que eu tenho aqui, eu poderia ter colocado aqui. Seria uma maneira de acelerar o processo, tá bom? Mas o que importa é que o resultado vai ser 800, tá? Então, a gente pode dizer que 64 dividido por 0,08 é 800. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Ele foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto